Já está preso na carceragem do departamento de polícia especializada o tio da menina de 12 anos que foi abusada e que teve um filho do próprio pai. A polícia descobriu que o tio, Francisco Pereira do Nascimento, que morava na mesma chácara, também abusava da menina. O pai dela, que cometia violência desde que a filha tinha 9 anos de idade, já foi levado para a papuda. O pai vai responder por estupro de vulnerável qualificado e pode ficar preso por até 15 anos. A criança tinha medo de denunciá-lo porque não contava com apoio de ninguém e foi abandonada pela mãe. O pai abusava dela e falava que se ela morava com ele, ela morava onde? Então ela tinha que submeter aos abusos dele. A conselheira tutelar se diz surpresa. Desde que a gravidez foi descoberta, era o pai quem levava a menina aos atendimentos no conselho. Sempre que era chamada, ele vinha, ele acompanhava ela nos atendimentos psicológicos. Então assim, a gente nunca imaginou que seria ele. A menina e o bebê, que tem um mês, deixaram a chácara em que viviam no condomínio Sol Nascente, em Ceilândia. Esperam que o conselho tutelar decida para onde vão.